E a nossa reportagem está aqui na cidade de São João do Sabugi, região seridó do estado. Viemos acompanhar a inauguração da nova casa legislativa, que leva o nome de Aprijo Pereira de Araújo. Inclusive, foi presidente da Câmara Municipal e também vereador. Aprijo, o busto pode mostrar aqui, foi pai, era pai do atual prefeito, do prefeito eleito, digo, de São João do Sabugi, Aníbal Pereira. E a nossa reportagem conferiu tudo de perto. Acompanhe. E lá de fora nós vamos ver os futuros representantes do povo de São João, exercendo suas atividades, seu mandato, lutando pelo povo de São João, nessa casa que foi construída nesse mandato, construída pelo presidente Marcinho. Então, Marcinho, eu parabenizo, parabenizo o povo de São João e espero que faça um bom uso dessa Câmara, desse prédio e a casa do povo de São João. Aqui hoje, nós estamos fazendo história. Inaugurando o prédio da Câmara da Câmara da Câmara Municipal de São João, nossa cidade. Quero aqui agradecer a Manel de Pereira, em memória, que foi indicação dele, o nome de meu pai, para nominar a Câmara Municipal. E agradecer de coração ao presidente Marcinho, a Alice, por ter feito a doação desse prédio, quer dizer, desse terreno. E Marcinho, por ter encampado essa luta e ter realmente concluído os grandes feitos do anseio da população do nosso município. Então, o papai, meu pai, a Pris Pereira, que domina essa casa, foi vereador por três mandatos. Foi presidente dessa casa. E aqui, eu quero dizer que ele foi vereador no tempo que não recebia nem o pleno de comunhado. Não tinha dinheiro para pagar, não tinha salário. Quero parabenizar especialmente a Cílio Dantas, por ter tido a visão e a coragem de colocar o seu sonho, o sonho de todos os saburgienses, para frente e foi congrafizado. Confesso a vocês que, quando ele me procurou, lá na prefeitura, ele disse, prefeita, eu vou construir a seta da gama. Ele disse, você está doido? Como é que você vai fazer a seta da gama? Não tem dinheiro. Ele disse, se você me ajudar, eu faço. Eu disse, e como é que eu vou lhe ajudar? Ele disse, tem um terreno ali, que se você não for usar, você pode fazer uma doação do município para a Câmara e já tem o meio caminho mandado. Eu vou juntar o dinheiro, ele teve só, nos dois anos que ele foi presidente, o repasse da Câmara melhorou. E ele realmente fez isso, ele juntou o dinheiro e conseguiu fazer. E graças a Deus, está aqui hoje o sonho concretizado para todos os saburgienses usufruir em uma localização privilegiada, no centro da cidade, acessível, com arquitetura moderna, bonita, que a gente pensa até que é de outra cidade. Mas, como o Litz falou, meus amigos, me sinto orgulhoso, com o peito cheio de alegria, de estar aqui hoje, inaugurando um sonho no meu. Já disse nesta tribuna, não é um sonho de Marcinho, não é um sonho de André, não é um sonho de Júlio, não é um sonho de Quintinho, não é um sonho de Bairro, não é um sonho de Litz, nem de Bairro, nem de Aníbal. É um sonho do povo de São João do Saburgi. Um sonho que vinha a década, mas o povo pedindo isso. E por algum tempo, não tem conseguido fazer, realizar esse sonho. Prefeito eleito de São João do Saburgi, Aníbal Pereira. Aníbal, o que é para o senhor, que foi prefeito várias vezes, esse momento de uma nova casa, que inclusive leva o nome do seu pai, a Câmara Municipal de São João do Saburgi. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte da história da minha terra, e aqui hoje nós estamos fazendo história. A Câmara, poucos municípios no Brasil, do porte de São João, tem uma Câmara própria do Legislativo. E hoje São João do Saburgi pode se orgulhar, e o povo de São João tem certeza que está orgulhoso desse feito. E eu muito mais, porque levo o nome de meu pai, que foi vereador três mandatos, e que tinha um sonho que um filho dele chegasse à Prefeitura de São João. E ele se foi antes de ver o seu filho prefeito daqui da nossa cidade. E eu não era o preferido dele, não era o escolhido dele. O escolhido dele era a Pris, meu irmão, que era mais político, que era mais polido. E eu era aquele trabalhador, como se diz. Eu era quem fazia as coisas domésticas de casa. E no fim, findou nas minhas costas, como se diz. Eu fui o prefeito da família, e hoje nós aqui estamos fazendo história. E meu pai, lá em cima, tenho certeza que está orgulhoso desse momento. Presidência da Câmara Municipal de São João do Saburgi, inaugurada nesta noite de 23 de dezembro de 2020, Marcílio de Medeiros Dantos, que é para o senhor, como vereador, fazer história, né? Nesse novo momento aqui, na nova casa legislativa de São João do Saburgi. É, Cardoso, como eu disse há pouco, é um orgulho ter construído, ter à frente desta casa, e ter conseguido construir a sede própria, um sonho da população de São João há mais de 50 anos. É um sonho realizado, não meu, não dos vereadores, não do prefeito, da prefeita. É um sonho do povo de São João. Está sendo entregue hoje um prédio para melhor servir ao povo de São João. Nesses dois anos de mandato, à frente da casa Príncipe Pereira de Araújo, eu consegui realizar esse feito, acho que um feito para ficar na história de São João, a construção do Legislativo, em meio à maior crise econômica vivida em nosso país, conseguir economizar, certo? Está aí um prédio de primeiro mundo, um prédio com quase 400 metros de área coberta. É como diz aquele velho ditado, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Graças a Deus está aí construído para melhor servir ao povo de São João. O que é o povo de São João? Obrigado.